A prefeita de Vambrandão e a secretária de educação, Rosilda Alves, acompanhada de vereadores e lideranças populares, estiveram na tarde deste sábado no povoado São Paulo Apóstolo, fazendo a entrega da escola Senadora Roque, um prédio novo, totalmente ampliado, com mobília nova. Além de receber dois quilômetros de assalto e pavimentação para esse povoado de São Paulo Apóstolo. A comunidade do povoado São Paulo Apóstolo era só alegria. A começar pela professora Antônia Castro, de estudo da escola Senadora Roque. A nossa escola estava precisando realmente de uma reforma, e não foi só uma reforma, foi reconstruída, né? Como todos viram antes e agora está vendo depois, se surpreende do resultado. Então nós temos muito o que agradecer ao nosso prefeito Edivan, nosso vereador Reginaldo, que prontuamente nos, na hora que a gente reivindicou a reforma, prontuamente fomos atendidos. Então nós estamos só gratos. Nossa palavra hoje é gratidão ao nosso prefeito de Bacabau, Edivan Brandão. Mais alegria também com o tomou de conta da comunidade. Moradores e estudantes da escola agradeceram ao prefeito Edivan Brandão. São Paulo Apóstolo, primeiramente, está de parabéns para receber uma escola dessa aqui. Toda é formada, empregada, toda bonita, boa. Só que agradeço aos pais, aos alunos, que estão a estudar em uma escola do primeiro mundo. E agradeço também ao vereador Reginaldo, que teve o esforço de botar requerimento na Câmara e foi aprovado pelos colegas. E o Edivan acolheu o requerimento e fez uma escola com essa aqui. Primeiro mundo, só para apostar, parabéns, parabéns ao Reginaldo, parabéns ao Edivan Brandão, que nota 10 por dentro do Edivan Brandão. E aí, daqui para frente, você vai aprender mais, vai ajudar mais as professoras nos estudos? Vou. E você? Eu também. O que você está achando dessa escola nova para vocês estudarem? Muito bom, e a gente vai ter mais um privilégio de estudar, né? É isso. Você está achando as notas boas agora? Sim. O prefeito Alex Almeida, do município de Lago Verde, participou da inauguração da escola em São Paulo Apóstolo e destaca as ações do prefeito Edivan Brandão. A prefeitura de Bacabal, em nome do prefeito Edivan Brandão, cuidando dos bacabalenses. E entrega com qualidade, uma obra que você vê, uma ampliação, a entrega de um ginásio poliesportivo, uma praça de frente à escola e dois quilômetros de pavimentação asfáltica dentro do povoado. Então, eu fico muito feliz porque a princesa do Mearim está sendo cuidada, cuidada por um prefeito que ama os bacabalenses, que tem um carinho, um respeito pela cidade de Bacabal. Então, estamos aqui muito felizes, quero agradecer a secretária de Educação pelo convite, o vereador Reginaldo e também o Edivan Brandão, porque fico muito feliz. Vim aqui a Bacabal mais uma vez e sempre que venho entregando obras junto com o prefeito Edivan Brandão, para a melhoria do bem-estar, da qualidade de vida dos bacabalenses. Os vereadores Valdivan da Bela Vista e Reginaldo do Posto, este é o autor do requerimento da reforma da escola e do asfalto para a comunidade. E falo das obras feitas em São Paulo Apóstolo. Quero aqui parabenizar por mais essa obra importante, por mais esta conclusão dessa escola totalmente reformada. Então, isso é importante para este povoado e para todo o município de Bacabal, que tem observado o trabalho intenso do prefeito todos os dias. Quero parabenizar a secretária, a doutora Rosila, secretária de Educação, pelo trabalho importante que ela vem fazendo à frente da educação. Parabenizar a gestora dessa escola, Antônia, por essa escola bonita que ela acaba de receber. O povo de Bacabal merece dias melhores e isto vem acontecendo graças ao nosso prefeito Edivan Brandão. Gratidão ao nosso prefeito Edivan Brandão, pelo trabalho, pelo empenho que se dedicou para que possamos entregar essa grande escola, toda ampliada e reformada para a comunidade de nosso São Paulo Apóstolo. É a unidade do senador Larroca, é onde eu iniciei meus estudos e hoje, como vereador, eu estou conseguindo retribuir à nossa comunidade essa belíssima escola na gestão do prefeito Edivan Brandão. Além dessa escola, nós também entregamos aqui dois prêmios de asfalto para essa comunidade e a gente fica muito grato pelo que nós estamos fazendo junto à nossa comunidade, não só essa comunidade, mas em várias comunidades. Vocês da Imprensa têm acompanhado a dedicação, o empenho do vereador general do posto ao lado do prefeito Edivan Brandão para que possamos ter essas conquistas, essas conquistas para as comunidades. Com certeza, eu hoje é só gratidão a Deus, gratidão ao nosso prefeito Edivan Brandão por estar entregando a unidade escolar Senador Larroca à nossa comunidade. Mais uma vez, eu não posso dizer a palavra gratidão a Deus e ao nosso prefeito Edivan Brandão e parabéns à nossa comunidade São Paulo Aposto por estar recebendo essa grande unidade, toda reformada e ampliada do Senador Larroca. A vice-prefeita Graciela de Trabusse, agora e o prefeito durante a inauguração, ressalta a importância da nova escola para a comunidade. O nosso prefeito atendeu prontamente o Reginaldo, dando de presente a essa comunidade, essa bela escola, uma escola que estão falando que ela está sendo reformada. No meu ponto de vista, que acompanhei desde o começo, ela não está sendo reformada, ela está sendo uma escola construída, porque aqui tudo foi mudado, ela é uma escola agora ampla, bonita, com quadra, com uma entrada muito bonita. E o nosso prefeito, a gente até perdeu as contas de quantas escolas nós, nesses dois anos, nesses três anos, temos realizado os sonhos das comunidades e da cidade de Bacabal em tudo, cidade, sede e zona rural. Mais um momento muito feliz para nós, enquanto rede municipal de ensino, diz que estamos hoje aqui no povoado São Paulo Apóstolo, entregando uma escola linda, uma escola reformada, ampliada, juntamente com uma quadra para os alunos praticarem atividades esportivas. Então hoje o prefeito mais uma vez está de parabéns, de parabéns por desempenhar tão bem sua função e atender com muito amor e com muito carinho toda a sociedade bacabalense. E ele não foi recepção de pessoas, nem de povoados, nem de locais. Então chegou a vez de São Paulo Apóstolo, onde hoje está recebendo aqui essa belíssima obra. A gente só tem a agradecer a Deus e ao prefeito por dar essa importante missão para nós e a gente cumprir com tanto amor e tanto carinho. Então parabéns toda a comunidade de São Paulo Apóstolo e povoados aqui vizinhos, que vão estar em uma escola muito linda, ampliada, reformada, com estruturação física completamente renovada. O prefeito de Vambadão foi muito bem recebido pela comunidade. Após a cerimônia de inauguração, adentrou a escola, visando todas as salas e quadras da escola. Eu estou entregando hoje aqui uma das melhores escolas na zona rural, mas a felicidade é minha, a felicidade é do povo de Bacabal com o gestor que tem, porque até aqui o senhor tem me ajudado, tem me dado disposição e nós estamos lutando noite e dia de cabeça erguida pela cidade cada vez melhor. Bacabal virou realmente um verdadeiro canteiro de obra, mas nós estamos aqui com o coração cheio de felicidade, cheio de contentamento porque as crianças me recebem de braços abertos, as crianças me recebem com felicidade. Por isso que nós temos noite e dia trabalhado pela cidade, para vermos a alegria das crianças do município de Bacabal. Para a surpresa de todos, uma aluna da escola havia preparado uma homenagem para o prefeito Edivan Brandão. Dizer obrigada talvez não seja o suficiente para agradecer ao nosso prefeito Edivan Brandão e nosso vereador Reginaldo, que neste momento marca a vida de nossa comunidade escolar, Senado Larroque, que nos estenderam suas mãos amigas, nos oferecendo o amparo, quando sensibilizados com a situação de nossa escola, nos deu um ambiente de novo com essa tão importante reforma, que com certeza irá melhorar nossa aprendizagem. Estamos agradecidos a vocês e não sei neste momento como retribuir tanto carinho, mas é claro que encontraremos uma maneira de fazer isso através de nossos estudos e conseguindo nos formar. Os senhores estão de parabéns, pois vem mostrando o compromisso que tens com a educação de nosso município. Receba de todos aqui presentes a nossa eterna gratidão. Os alunos da escola Senado Larroque estão gratos a vocês. Muito obrigada. Após a inauguração da escola, o prefeito Edivan Brandão e sua comitiva realizaram uma caminhada, entregando oficialmente dois quilômetros de assalto para a comunidade de São Paulo Apóstolo.